Oi! Nós somos o Projeto Telinho de Cinema. Aqui nós aprendemos a fazer filmes com celulares. Vamos lá! O nome dele é Cláudio Baccellos de Baccellos. Já foi taxista, virou jornalista, escreveu os vídeos, Rota 66 e Abusado. Foi ameaçado de morte e teve que sair fora. Estados Unidos, Europa, mas hoje está aqui. Vê-nos conhecer. Alguém te chama de Cláudio? Você está chamando agora, acho que tem, talvez, uns 15 anos, ninguém me chama. É muito raro. Eu lembro, inclusive, quase sempre relacionado com algo que não foi muito bem. Eu lembro que uma vez que eu fui preso, o delegado me chamando, estava lá no fundo do xadrez, ele, Cláudio Baccellos, se apresente a grade. Qual foi a reportagem que mais te marcou? É difícil te responder. Algumas marcaram pelo risco que tiveram, outras marcaram pela aventura, outras pelo sofrimento. Tem uma, talvez, para te responder, não me deixassem resposta, uma reportagem sobre Angola. Eu visitei Angola durante a guerra e, na época da visita, morriam 500 crianças por dia. Era o pior lugar do mundo que uma criança nasceu. Dão que surgiu a ideia do profissão repórter. Por que o profissão repórter? Quando a gente faz matéria acusando a honra, eu acho fundamental que a gente dê muito espaço para o acusado. Mas muito espaço mesmo. Mais espaço para ele, mais tempo para ele do que qualquer outra pessoa. E ele terá sua honra atingida. Então, o que é o profissão repórter? É a ação simultânea de três grupos, três duplas de jornalistas atrás de uma mesma história. A gente criou esse sistema de trabalhar de forma simultânea para dar chances iguais para todas as pessoas envolvidas na história. Já ganhou o prêmio Jabuti e já foi refém dos sandinistas. Sandinistas? E hoje ele trabalha com gente nova. Pode ser que algum desses aqui possa fazer parte da sua equipe. Mas não estou nova como a gente. E hoje ele trabalha com gente nova. E hoje ele trabalha com gente nova.